Quando Roboão e seu reino se fortaleceram, sabe o que ele fez? Afastou-se de Deus e de suas leis. Resultado? Cisáque, rei do Egito, aproximou-se ameaçadoramente com seu exército. Diante da iminente tragédia, diante da derrota, o rei e o povo se humilharam e se arrependeram. E Deus os socorreu. Querido amigo e querida amiga, infelizmente, todos nós corremos o risco de nos distanciarmos de Deus, achando que as nossas forças, que os nossos meios, os nossos mecanismos, são suficientes para viver. Mas assim como andamos para longe dEle, também podemos voltar para perto dEle. Assim como somos livres para dar as costas a Deus, também somos livres para retornar a Deus. Ele sempre está nos esperando de braços abertos. É claro que Deus pode nos socorrer a todo instante, é claro que Deus pode nos ajudar, mas quando estamos longe dEle, ficamos insensíveis às suas palavras, ficamos insensíveis à sua voz, e passamos a crer que nem precisamos dEle. E isso é uma tragédia, isso é um grave problema. Por isso, amigo e amiga, estejamos sempre perto de Deus. Estar próximo de Deus é sempre a melhor alternativa. Que a nossa oração de hoje seja o seguinte, Senhor, por favor, cuida de mim, e por favor, mantém-me perto de Ti, sempre. Amém.